Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Devido ao grande pedido aí de vocês pra eu fazer a minha make do Instagram Se você ainda não me segue lá no Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá me seguir E gente, eu postei uma foto lá no Instagram e essa foto foi sucesso por causa da minha make, tá? Que é essa foto aqui, ó que tá aqui do lado, tá? E hoje eu vou ensinar a vocês como reproduzir essa make, tá? Que eu usei aí no Instagram na minha foto aí do Instagram, tá? Gente, é uma make super fácil é uma make bem rapidinha, tá? E dá um resultado assim lindo que você pode usar tanto de dia quanto à noite Se você carregar um pouquinho mais à noite é perfeito pra você usar, pra você ir pra uma festa tá bom? Então, bora lá pro vídeo que hoje eu vou ensinar a vocês essa make super fácil que fica muito linda Bom, gente, e pra começar você não vai precisar passar base no rosto Sim, gente eu fiz essa make aí do Instagram sem passar base nenhuma no rosto, tá? Então vamos lá que eu vou começar agora utilizando essa paleta aqui da Belly Angel que eu já mostrei aí pra vocês no vídeo, tá? Da minha make pro trabalho Então ainda se você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá conferir Tá bom? Eu vou começar usando esse tonzinho aqui, tá? Que é o preto E também uma coisa bem curiosa que eu usei, gente foi o blush Sim! Eu usei o blush pra também tá fazendo essa make, tá? Então eu vou ensinar vocês agora como que eu fiz e ficou uma coisa assim tão legal Então eu fiz assim, gente, ó Eu peguei o blush, tá? E peguei esse pincelzinho aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele é um pincelzinho chanfrado Ele é da Prada da marca Prada E aí eu só coloquei um pouquinho assim, ó Tá? Só mesmo assim, gente pra dar uma sujeirinha mesmo nele, tá? Não precisa ser uma coisa muito forte Tanto é que aqui, ó acho que no vídeo tá parecendo mais forte pra vocês, né? Então eu faço assim, ó Dou um assoprinho e pronto E aí, com o mesmo pincel eu vou pegar um pouquinho aqui do preto Tá? Então é só passar assim, ó Ok? Peguei um pouquinho aqui do preto, tá? E agora eu vou começar a marcar uma linha aqui tá? Aqui na minha pálpebra móvel E, gente é super fácil, tá? Então assim, ó Você vai marcando assim Né? Com o próprio pincel chanfrado vocês vão dando uma esfumada Tá? Nesse sentido assim, gente Por quê? Porque olha só o efeito que vai dar Tá vendo? Ele já ficou tipo um gatinho, né? Então olha só Vocês vão esfumando Tá? Vai esfumando vai esfumando com o próprio pincel Esse pincel é claro que ele não é indicado pra estar esfumando Mas pra fazer essa make eu fiz dessa maneira Tá bom? Olha só como que ficou Deixa eu mostrar pra vocês Tá dando pra vocês enxergar aí, né? Então olha só como que ficou, gente Tá? Se você quiser usar um pincel pra esfumar tudo bem mas só não esfuma muito porque senão todo o desenho que você fez assim ele vai acabar saindo e nem vai aparecer tanto Tá bom? Agora, gente eu vou usar esse pincelzinho aqui Tá? Que ele veio na própria paleta de sombras Vou pegar o mesmo tom de preto que é esse aqui mesmo tomzinho Tá, gente? Ó Já peguei um pouquinho aqui Tá? A mesma coisa eu vou fazer com o blush também também vou pegar um pouquinho aqui peguei um pouquinho do blush e tá aqui ó bem na pontinha aqui do pincelzinho Tá? E agora, gente o que eu vou fazer? Na parte de baixo aonde tem os cílios aqui, ó tá vendo? Eu vou desenhar uma linha desenhei a linha, né? Com o mesmo pincelzinho também eu vou dando uma esfumadinha bem assim tá? E aqui, gente eu vou afinando um pouquinho mais tá? E aí é só esticar um pouquinho de nada e vai dando aquela sumidinha aqui Gente é abaixo dos cílios tá? Não é em cima é abaixo dos cílios E aí com o mesmo pincel chanfrado tá? Eu vou dando aquela esfumadinha aqui também tá bom? Vou dando aquela esfumadinha ó tá vendo? E essa esfumadinha gente eu vou levando pra junto do pozinho aqui tá? Da sombra que eu passei antes, né? E aí vai dando um efeito de gatinho E aí, gente se ficou muito forte aqui embaixo não tem problema tá? Você pode pegar o mesmo pincelzinho né? Que você usou aí pra colocar a sombra aqui embaixo tá? Você usa o outro lado dela pra você retirar o excesso Se você quiser gente retirar com o cotonete pode também tá bom? Vai fazer o mesmo efeito eu já fiz assim dessa maneira e deu super certo Pronto gente ó tá vendo que já diminuiu um pouquinho e agora com o próprio pincelzinho chanfrado eu vou pegar a cor preta lá da paleta e gente o que eu vou fazer? eu vou fazer um carimbinho de baixo pra cima ó vou só carimbando gente de baixo pra cima tá? com a posição do pincel assim desse jeito eu vou carimbando de baixo pra cima e levando aqui tá? levando bem pra cá olha só o efeito que deu do gatinho né? se não me engano eu acho que esse efeito chama delineado invertido tá? se não me engano aí se vocês souberem de alguma coisa deixa aqui nos comentários pra ver se eu tô certa mesmo mas chama delineado invertido tá? então gente ó com a posição novamente do pincel olha aqui ó eu dei uma carimbadinha e pronto tá? ficou desse jeito assim né? o delineado gatinho ficou super bonitinho olha só gente como que ficou olha que legal bem legal né? e nossa como eu falei gente dá um efeito tão lindo mas tão bonito na maquiagem que vocês gostaram né? então hoje eu tô aqui reproduzindo toda essa make aí pra vocês agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse olho e eu já volto pra falar com vocês bom gente já terminei esse olho aqui e olha só como que ficou bem legal né? agora gente eu vou passar essa máscara aqui que é da Dylos tá? é Dylos Power Efeito Boneco e essa máscara aqui eu ganhei da minha mãe ela tinha comprado e tava lá parada ela nem usava mais e perguntou pra mim se eu queria e eu já aceitei então agora eu vou passar tá? a máscara pra dar um efeito bem bonito bem legal né? Bom gente já passei nesse olho aqui e olha só como que já deu uma diferença enorme nos cílios né? eu amei essa máscara eu ainda não tinha usado então fica a dica pra vocês aí dessa máscara da Dylos Power Efeito Boneca gente muito boa essa máscara hein? gostei mesmo muito melhor do que a outra que eu mostrei aí em vídeo pra vocês que é da Tango né? ah e pra falar nisso se vocês quiserem eu até posso fazer um vídeo mostrando as minhas maquiagens preferidas aí e tal fazer uma resenha uma comparação se vocês quiserem beleza tá? só deixar aí que eu faço pra vocês e agora eu vou passar o blush aqui tá? o blush como eu já ensinei vocês no outro vídeo não tem segredo nenhum tá? basta vocês colocarem dois dedos aqui pra medir e começar a passar o blush que nossa gente quando eu descobri esse truque eu falei gente do céu eu preciso fazer um vídeo falando pro pessoal então eu vou passar o blush e já volto aí pra falar com vocês bom gente já passei o blush olha só que lindo que ficou essa maquiagem gente eu acho que eu vou acabar usando essa maquiagem em todos os vídeos o que vocês acham? se vocês quiserem que eu use essa maquiagem todos os dias também deixa aqui nos comentários aqui pra mim e agora eu vou usar o batom que é esse aqui tá? que eu já mostrei aí pra vocês né? no outro vídeo que é da Playboy vou passar o batom aqui pra dar né? o acabamento a essa maquiagem pronto gente e a maquiagem é essa aqui a minha maquiagem do Instagram né? então gente vocês viram que é uma coisa assim muito rápida muito fácil de fazer não tem segredo pra começar a gente nem vai usar base no rosto a não ser que você queira né? se você quiser usar pode usar também aqui na pálpebra gente eu não passei nenhum primer não passei nada tá? e essa maquiagem quando eu fiz ela gente pela primeira vez eu lembro que ela durou eu acho que foi cerca de umas 4, 5 horas mais ou menos tá? isso porque no dia tava muito calor hoje é um dia que tá muito calor apesar da gente já tá aí no outono mas ela durou bastante tá? então se você quiser né? garantir que essa maquiagem ela vai durar mesmo por mais horas pode passar um primer alguma coisa assim né? na pálpebra ou você pode passar a base no rosto já leva pra pálpebra também não tem problema nenhum tá? tenho certeza que se você reproduzir essa maquiagem aí você vai arrasar em qualquer lugar aí que você for tá bom? ah gente também eu quero uma opinião de vocês eu tenho um casamento pra ir agora no mês de abril e o que vocês acham? você acha que rola fazer essa maquiagem aqui? ou não? deixa aí nos comentários aí pra mim pra gente interagir um pouquinho tá? hoje eu não vou soltar o cabelo porque gente olha sério o meu cabelo hoje não tá naqueles melhores dias mas olha só como que ele ficou eu só fiz um rabo de cavalo né? bem no alto puxei um pouquinho assim só prendi um pouquinho a minha franja aqui com um grampo e olha só que lindo que ele ficou tá vendo isso aqui gente? eu não fiz isso aqui com nada ele amanheceu assim desse jeito e eu sequei né? o meu cabelo com o secador quando eu lavei e conforme foi passando os dias ele foi ficando assim porque como eu falei o tempo tá muito quente então tem hora que o cabelo não colabora com a gente e hoje foi um dia deles mas até que ficou bem legal né? ficou até interessante bom gente então é isso se você gostou desse vídeo deixa seu like aí pra mim se vocês quiserem que eu reproduza mais maquiagens é só vocês também deixarem aqui na descrição do vídeo que eu terei o maior prazer em fazer esse vídeo aí pra vocês tá? e quem pediu pra eu reproduzir essa maquiagem foi a Isis a Jusciele e a Mônica então meninas tá aí a maquiagem pra vocês tá? e vocês também que curtiram bastante a minha foto lá no Instagram nossa eu agradeço muito muito mesmo e como eu falei se vocês ainda não me seguem no Instagram é só vocês irem aqui tá? na descrição do vídeo que tá lá o meu endereço no Instagram gente vamos interagir aí tá bom? eu gosto de trocar ideias de compartilhar ideias aí com vocês e vocês também interagindo comigo né? como as meninas fizeram eu posso trazer muito mais vídeo aí pra vocês no canal com conteúdos diferentes tá bom? então gente é isso deixa seu like aí pra mim se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau